olá gás tudo bem com vocês hoje o vídeo aqui vai ser vídeo sobre opinião sim eu sei que não é muito comum aqui no meu canal muito comum não né eu nunca fiz na minha vida mas é porque eu tô assim esses dias pensando muita coisa que eu podia falar aqui no canal mas eu nunca falo porque eu não quero expressar minhas opiniões eu penso que vai ser legal mas eu vou começar a falar e hoje vou começar a falar esse assunto aí que está abordando em todos os lugares da dona dos canais go light style lá serem simplesmente apagados eles não estão mortos todo mundo e tipo assim realmente isso está acontecendo culpa do próprio youtube né porque pelo amor de deus ajuda a gente desde nunca e o que está acontecendo é tipo assim eu vou explicar o que está acontecendo hoje e como o youtube está simplesmente se matando e se auto retirando sua vida porque eu não sei o que se passa na cabeça das pessoas que criaram o youtube não sei que se passa na cabeça das pessoas que criaram um clube para tá simplesmente decidendo tudo que eles estão criando porque tipo assim vou explicar o que está acontecendo com os youtubers de opinião alguns dias atrás as regras do youtube mudaram agora tem uma regra que se você se você falar bastante de uma pessoa que trabalha nessa plataforma você não sei quando é se toma bomba sei lá você perde seu canal isso pegou no criador do igual a ti saiu que não é o golox sim desculpa mas o seu semi deus não é ele foi o leaf agora que eu lembrei o nome foi o leaf e aí o que aconteceu foi que ele recebeu isso e as pessoas começaram a ver que isso é um problema e agora tá todo mundo meu deus o que que eu faço no canal vai ser destruído explodido pegado fogo e o youtube vai matar e tipo assim provavelmente só vai acontecer com você se você falar com alguém dessa plataforma tem duas coisas sobre o que eu penso que o youtube está fazendo isso ou a primeira o youtube quer se auto tirar sua própria vida ea segunda é porque como vamos pensar que é um youtube é feito de vários youtubers se o youtuber falar mal do outro tecnicamente os seus fãs do outro youtuber que falou mal vão arretear o cara e talvez vão até destruir o canal do cara que é praticamente possível mas pode acontecer e aí assim pelo menos dez por cento cinco por cento dos cem por cento das pessoas que acompanhavam esse cara não simplesmente saiu do youtube porque ele só assiste esse cara isso é realmente muito comum porque 90% das pessoas que eu vou ver os comentários que a quantas vezes as pessoas comentaram e geralmente só tem 12 no canal inteiro e tipo assim eu tem vez que a 140 se destruir o youtube além do youtube e para outra plataforma e as pessoas irem lá provavelmente né mudaram de outra plataforma cinco por cento sete por cento lá vai simplesmente nunca mais no youtube isso pode ser um problema grande mas aí se você pensar isso faz o menor sentido porque os youtubers geralmente que são do gol art style o estilo gol art eles falam muito sobre os youtubers dessa plataforma e não de outra ou de outra qualquer coisa tipo assim política novo muito falar então tipo assim todos vão se ferrar e se ferrar e perder seu conteúdo e embora e para outro lugar para fazer do que ficar aqui no youtube isso vai ser um problema pior ainda porque enquanto do lado dos dos criadores de conteúdo que são sendo retiados o que vai acontecer vão vai ser que de 10 um vai acontecer isso enquanto os de opinião de 10 156 vai acontecer isso 34 então vai dar mais merda para o youtube fazer essa essa regra do que deixar essa regra de lado e agora vamos dizer porquê que o youtube está salto se matando isso já é um motivo bem grande mas tem muitos outros como por exemplo a lei do copa lá sabe aquela lei do copa que o youtube colocou essa regra aí uns dias atrás ela retira comentários de vídeos infantis o que acontece é que os comentários nos vídeos de criança não simplesmente sumir isso é um problema bem grande ou não porque tipo assim realmente é ruim é bom aqueles canais infantis a qual tem uma criança e às vezes ela deixa vazar né alguma hora área lido vídeo e né mostra as partes ali que não é muito boa e que com certeza o cara que abusa de criança vai gostar e vai falar nossa legal vai lá tirar print vai falar horário para os outros caras que é que nem ele mas isso não faz o menor sentido porque se a criança tem a conta de 39 anos no youtube e não ela não tem conta nenhuma e entra todo dia no x vidros lá então ela não vai colocar no youtube que é de criança muito menos baixar o youtube estúdio ou usar o youtube estúdio para colocar que o vídeo para a criança porque eles nem sabe utilizar isso então vai dar merda de qualquer jeito não vai funcionar mas aí você fala tá mas os vídeos de crianças infantis de adultos isso faria o menor sentido porque você conversar com a criança nos comentários tem mais chance do youtube apagar aquele comentário do que se falar no facebook ou no twitter com a criança e tipo assim o cara vai falar conversar com a pessoa que ele acha que é uma criança e não tem idéia tipo assim não tem post nem nada para saber se ele realmente é uma criança não tem uma base concreta assim um concreto uma pedra para ele sabe para ele saber se aquela criança não ele só tem a confirmação que o cara falou que não é criança pode ser muito bem um cara procurando pedófilo na internet e não só isso como esses comentários infantis de canais infantis que só que tem tentado trabalhando geralmente tem comentário de criança bem tóxicas que falam tipo se inscreve no canal mas tem vez não é assim isso é um comentário de umas crianças que eu leio o que o set negócio e tipo assim é muito engraçado e muito com e muito youtuber usa desse conteúdo tipo assim usa e abusa isso assim dá muita visualização em muita mais pessoas assistindo os vídeos ou seja se ele é muito conteúdo de 100% conteúdo do youtube um 0,1 tinha disso tudo isso é muito problema contando mesmo se a youtube é milionária sem outros milhares de conteúdo isso ainda é um problema porque é muito youtuber pode perder o canal sinceramente o que você pode pensar que é pouco e realmente é pouco mas pode acontecer e outra coisa que o que também acontece é os youtubers youtube rewind os youtube rewind não faz o menor sentido eu tenho a ideia de que talvez o próprio youtube tá fazendo os youtube rewind tudo ruim porque ele tira a ideia de vários youtubers coloca meme não coloca nada de youtuber os youtubers lá que vem de direito início estão trabalhando ali nossa senhora insanamente todo dia trabalha faz mil vídeos por dia nossa senhora ele sofre e ele simplesmente não liga e coloca a celebridade e não liga para os youtubers brasileiros por exemplo o iderson na participação do youtube em online de 2019 pelo que eu vi só participou cinco segundos assim o inderson cara o youtuber brasileiro mais gigante do mundo o youtuber tá uma empresa brasileira que trabalha no youtube eu não sei se existiu mas deve assistir então ela deve estar cagando por online pra pessoa ficar puta no youtube embora da plataforma e nunca mais entrar e também tem uns negócios que vários youtubers estão sofrendo que as pessoas estão pedindo dinheiro falando que vai dar strike esse tipo de coisa e os caras falam com ajuda no youtube mas tudo não liga e aí os caras tomam strike ou dá o dinheiro ou seja os caras vão ficar bravo com youtube de qualquer jeito e vão simplesmente sair da no lugar pode acontecer isso e aí saiu saiu agora tudo com tudo que eu disse a minha conclusão que eu quero chegar é que o youtube tá se auto destruindo de propósito e aí você me pergunta mas por que porque que o youtube tá se auto destruindo propósito se ele já ganha tanto dinheiro o que eu penso sobre isso tem duas coisas que eu penso a primeira é que provavelmente o youtube está pensando em criar uma nova plataforma para substituir o youtube porque naquela ele já tá ganhando dinheiro mas pode ganhar mais na outra e aí o que eles vão fazer é destruir o youtube e se fingir de outra para outra pessoa que tá fazendo a outra plataforma que vai ter outro nome vai ser totalmente diferente quer dizer totalmente diferente não vai ser parecida com youtube não vai ter nome diferente o criador vai ser diferente tipo de coisa eles vão trabalhar naquela plataforma como se fosse um youtube 2 e aí vão ganhar e aí talvez os primeiros dias vão ganhar mais dinheiro do que ganhar naquilo lá talvez aí a crescimento vai ser maior porque aí tem gente vai conhecer mais você entendeu e isso vai acontecer ou eles estão trabalhando na tweet e tá querendo ganhar mais pessoas vão para a tweet porque muita gente tá indo para a tweet porque simplesmente não assistiu o youtube até o roxo tá fazendo tô brincando tô fazendo isso não mas o roxo tá fazendo mais live na tweet se ele faz live tá fazendo bastante live na tweet esses dias postando no canal isso pode ser que ele transfira lá é deixar pouca chance mas pode acontecer então tem essas duas opções mas aí se me pergunta por quê porque o youtube tava transferindo a tweet se eles não aceita muito a palavra tweet no youtube se eu não sei eu sou uma criança não entendi nada mas é só isso só isso que eu queria falar só minha opinião sobre o que eu acho que tá acontecendo aqui no youtube é só isso que eu tinha que falar mesmo e não reclamem quer dizer vocês vão clamar né mas não reclamem se meu conteúdo virar mais esse gol lá e sai eu que fala do meu estudo falei das minhas opiniões e posta lá com amor com um vídeozinho atrás desculpa se tiver acontecendo isso mas é porque eu quero falar mesmo sobre minhas opiniões então é só isso só isso que eu tinha que falar e tchau e aí e aí